Quem financia a campanha de Jair Bolsonaro? Pergunta-se muito quem financia a campanha do PT, quem financia as outras campanhas. Mas não se pergunta quem financia a campanha de Jair Bolsonaro. A impressão que se tem é que Jair Bolsonaro é financiado pelos seus fãs. Mas, sabe quando é que as pessoas individuais no Brasil colaboram com campanha? Isso aqui não é os Estados Unidos. As pessoas não vão lá, põem o seu chequinho de 10 reais no chapéuzinho dos candidatos. Aqui, as campanhas são feitas por empresas, por gente muito rica, que troca favores com os candidatos claramente. E no caso do Jair Bolsonaro, há um agravante aí. Porque a questão que aparece na imprensa, e é por conta dele próprio, é que ele é um candidato de caráter fascista moral. Então, toda discussão moral vai na frente, toma conta do cenário político. Pela primeira vez se está tendo uma campanha onde a discussão é exclusivamente moral. A campanha do Collor já foi assim. Ela deu o primeiro sinal de que nós estávamos transitando por uma moralização da política. Que é bom, não é ruim. Mas, ela esconde o outro lado da política, que é o lado econômico. Quem são os pilares financiadores da campanha do Collor? E aí, meu amigo, funciona um tripé. E esse tripé, diferente do tripé do Collor, é um tripé planejado. Com o Collor, o que foi feito foi o seguinte. Ele foi crescendo nas pesquisas. E aos poucos, o dinheiro foi migrando para ele. Mas ele próprio já era um cara rico. E ele próprio já era um dono de uma concessionária da Globo. Ele próprio já havia sido político. O avô dele havia sido político. Então, de certo modo, também tinha uma tradição na política. Agora, não. Bolsonaro era um capitão do exército. Pobretão. Que, de repente, começou a ter um patrimônio um tanto estranho. Mas, ainda assim, vamos computar. O problema é que Bolsonaro não é um candidato que começou a crescer. Ele não cresceu. Ele está no primeiro lugar, mas com pouco voto. Um pouquíssimo voto. Se você computar as outras eleições, além de ele ser o candidato mais rejeitado, ele tem pouco voto. Então, quem é que está realmente fazendo essa campanha de modo a tornar um completo imbecil um candidato semi-viável? O problema é que nós não olhamos para quem está no palanque. Ou no palanque diretamente, ou no palanque indiretamente. Essa discussão está completamente abafada pela discussão moral, ético-política, no sentido moral da palavra. Nem mais da ética política, mas no sentido moral mesmo. Porque o Bolsonaro vai para o campo da ofensa em relação a grupos sociais. Então, quem é? Por que ele ficou tão preocupado com a fala do Mourão? Do décimo terceiro salário. Ah, porque ele perde voto. Meu Deus do céu. Ele sempre foi contra direitos trabalhistas. Muito trabalhador vota nele, sabendo que ele pode perder os direitos trabalhistas. A questão moral ganha o sujeito. E ele esquece da questão econômica. Mas ele ficou preocupado com o Mourão, porque o Mourão revelou a base econômica da campanha dele, porque o Mourão estava falando para um grupo de empresários. E aí o Mourão quis agradar esse grupo de empresários com razão, porque dali vem o dinheiro. E quais são esses grupos? Primeiro grupo. O grupo da mineração. O grupo da mineração é um grupo forte, grande e com vínculos internacionais. O que se quer é pegar a terra indígena para mineração. Dois. O grupo da bala, da indústria armamentista, associado ao grupo dos ruralistas, que também quer fazer com que o governo deixe o barco correr em relação à legislação ruralista. Perdoar dívidas. Deixar armar a população do campo, população de patrões do campo. Tirar as leis ecológicas. Terceiro grupo econômico. Os pastores. Igreja é lugar, já aprovado no Brasil, de lavagem de dinheiro. Com associação, muitas vezes, ao tráfico e aos políticos. Eis aí o outro lobby de gente com grana, com muita grana, que está apostando no Bolsonaro diretamente. Esses três grupos têm vínculos internacionais. Esses três grupos não fazem parte da chamada burguesia industrial ou da burguesia bancária, se não indiretamente. Então, por incrível que pareça, por incrível que pareça, o Bolsonaro representa, da parte da burguesia, da parte dos patrões, justamente a parte mais atrasada e justamente a parte que menos tem a ver com o futuro. Porque ela trabalha com a exploração. A exploração da fé, a exploração da vida e a exploração da terra. Minério, da terra, a vida, das armas, a fé popular pela religião. Esses três grupos são as forças que estão unidas com o Bolsonaro. E é esses três grupos, é essa força unificada, que não é tão unificada assim, por isso há os conflitos internos no bunker do Bolsonaro, que quer o comando do país. Nunca, nunca, gente, nunca forças tão retrógradas se agruparam com possibilidade de fazer um candidato. Elas sempre foram na rabeira. Então, assim, às vezes essas forças iam na rabeira da Fiesp, iam na rabeira de um, né, de uma, dos banqueiros. Agora não. Agora elas se desprenderam das forças urbanas e estão com o próprio candidato. E a sorte, deu sorte desse candidato, olha só, deu sorte desse candidato, né, pegar, né, uma discussão, se envolver numa discussão moral que ao mesmo tempo que mobiliza uma parte da população, as mulheres, por exemplo, saindo na frente contra ele, né, e talvez isso nos salve, mas isso também esconde uma discussão sobre leis trabalhistas no campo, sobre a questão do minério, sobre a questão de como a expulsão dos indígenas não tem a ver com o índio, mas tem a ver com a terra, como a indústria marmentista cresceu assustadoramente, né, como é que a indústria marmentista quer o controle do governo, sim, porque o governo tem exército e o governo tem polícia para fazer a compra estatal de material bélico. se a gente prestar atenção nisso, nós vamos ver que a disputa dessa eleição não está entre corrupção e não corrupção, a disputa dessa eleição não está entre ser fascista moral e não ser fascista moral, ser liberal, a disputa dessa eleição está entre grupos que aceitam um Brasil capitalista moderno e grupos que representam um capitalismo totalmente predatório, arcaico e que precisa inclusive de conviver com leis escravistas. escravistas. A indústria do minério, a bancada da bala e as indústrias da bala, a indústria do minério associada aos ruralistas e a indústria da fé. Esses três pilares, gente, representam exatamente o Brasil arcaico, o Brasil que não pensa, o Brasil do analfabetismo, o Brasil que pertence ao campo. reparem bem como aumentou o número de deputados que vêm da bancada ruralista e da bala, o número de deputados que vêm da própria polícia, o número de deputados que vêm das correntes evangélicas. Reparem como isso aumentou assustadoramente. E reparem também, gente, como que não há possibilidade de campanha nacional sem dinheiro. E esse dinheiro está vindo desses grupos. A disputa entre o Brasil arcaico e o Brasil moderno dentro do capitalismo e da democracia liberal é o que está em jogo. Se o Bolsonaro ganhar, ele vai ter uma bancada desses três pilares. E ele vai levar este país para um grau de violência no campo, para um grau de deterioração ecológica que nós vamos demorar muitas muitas gerações depois para recuperar se é que vamos recuperar. Peça atenção nisso. Tchau. 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 Obrigado.